O programa de hoje, o professor de educação física e inglês, que tá bombando nas redes sociais. Comer hambúrguer. Uma zoeira ilimitada. O cara virou o xodó dos marombeiros, imitando o Bambam e o Cariani. Tenda visão, mulher corrente. Palmas para Igor Guedes. Que grande garoto. Prazer estar aqui com você, gente. Você vê que o programa hoje, o programa é cheio de atrações. É um programa multifuncional. É uma revista eletrônica. O programa é da Cátia Fonseca. O que foi, Fuzil? O que você tá rindo aí? Eu achei bem engraçado as piadas que foram colocadas agora. Eu achei bem engraçado e me pus no direito de dar uma risada. Pode. Mas pra trabalhar tá passando mal. Cadê o leão caracudo? Cadê o leão caracudo? Foi embora já. É um leão viciado em caracolândia. Ele é ex-leão da Proerde. Olha lá o leão. Ele trabalhou na Proerde. Ele enxerga direito. Ele enxerga direito. Ele enxerga direito. Uma salva de palmas pro leão. Boa noite. Essa pauta é nossa. O seguinte, posso rapidamente apresentar. O homem falência já foi embora. A gente tá num momento que o conteúdo chega pelos cortes, pelo algoritmo. Eu vi você, eu achei espetacular suas imitações. Me parece que ele não começou como imitador. Lógico que a gente vai aprofundar rápido as imitações dele aqui. Mas você é um cara do Rio de Janeiro. Sim. Que sempre foi da educação física. Isso. Se formou nisso. E aí você pegou os marombeiros pra imitar que começou a viralizar. Como é que você teve destaque com as imitações, cara? Cara, a parte das imitações da maromba começou meio que na faculdade. Eu fazia imitações e mandava nos grupos da turma. E a galera, cara, larga a faculdade, irmão. Pô, você tá perdendo tempo, não sei o quê. Tem que ser artista. A maior galera se amarra no teu trabalho, não sei o quê. Aí veio a pandemia. Eu fiz um curso de professor de pilates. Trabalhei uns meses como professor. Só que aí veio o lockdown. Tipo, eu fiquei dois meses dando aula, veio o lockdown. Aí eu trabalhei num estúdio em Ipanema e morava em Taipua Sul. Tipo, é muito longe pra quem conhece mais ou menos a geografia. Depois de Niterói, assim, é longe. Carioca. Oi? Carioca mora. Carioca mora. São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo. Uma área de bosta do Rio de Janeiro. São Gonçalo? Aí eu larguei o pilates e falei, cara, vou me dedicar a só isso, que é o que eu mais amo fazer e vamos ver se dá certo. Mas uma das primeiras imitações que eu fiz foi do Amaury Dumbo. Ah, do Amaury Dumbo que o Carioca imitava. Meu amigo! Cara, foi uma festa fantasia, assim, eu tinha uns 11 anos e todo mundo foi na festa fantasia com fantasias convencionais e eu fico de Amaury Dumbo. Boa aleatória. O pânico também, esse pânico na TV que papai fazia, evidentemente não é essa turma. De outrora. Pânico criminoso. Aquele programa de outrora, programa criminoso. Criminosíssimo. Também é um dos responsáveis pelo retrocesso do Brasil. Da sociedade brasileira. Da sociedade brasileira. Cognitivo. Esse programa, ele é muito responsável por isso. Por esses marginais que aparecem aqui. É responsável. Sim. Claro, a gente precisa dizer a verdade pro público. É, o Amaury Dumbo. Não, mas é verdade. Faz parte. O Brasil, o Brasil, ele retrocedeu também, isso é uma responsabilidade daquele programa misógino. Total. Ultrapassado. Ultrapassado. Muito ultrapassado. Concordo. Concorda? Concordo. Mas tem imitações, Emílio, que o talento que a gente tem aqui na casa, que são coisas específicas. Por exemplo, Kleber Bambam. Nunca vi ninguém imita. E o Bambam é um cara que irrita muito as pessoas. Nossa, nossa. Ele, o Bambam, por exemplo. Vou fazer igual o Faustão aqui. Como seria? Como seria o Bambam desafiando o Popó, que ele foi muito insuportável. É o seguinte. Você desculpa, tá, Emílio? Que eu me emociono aqui, tem ar-condicionado aqui. E na casa que eu tava, não tinha. Quem sabe, Daniel? Não tinha ar-condicionado. Ele falou, não calteou, Popó. Vou pegar esse cara, Emílio. Eu tô nove meses longe da minha mulher nos Estados Unidos. Longe dos meus carros. E eu vou pegar esse cara, velho. Eu vou chocar o mundo, vou no caltear o Popó. Muito bom. Que é uma imitação que ninguém faz. É muito específico. O Rodrigo Pimentel ninguém imita. Você sabe. Eu tenho que fazer um breakzinho. Muito boa essa imitação. Daqui a pouquinho imitações. Daqui a pouquinho eu vou passar uma coisa curiosa também. Que o Dudu... O Dudu é meu filho. Eu tenho dois filhos. Dois filhos. Maravilhoso. Três. Garotos colírios. Delário é bastardo. Frila sem nota. Veio junto com o Hot Valley. É bastardo. Mas não você gosta mais. O Delário é que nem o Pelé era com a filha. Tem que fazer o DNA com a Dirce. Você que não quer. Não é, não é. Não aceito. Não aceito. É filho da Dirce, o Delário. Lembra do Pelé? O Pelé não assumiu. É o filho da Dirce. O Delário vai ficar noivo. Parabéns, Dedê. Vai ficar. Não vai. Ela não sabe. Ela não sabe. Agora sabe. Agora tá sabendo. Agora tá sabendo. Gastou dinheiro pra cá. Gastou. Ela não sabe como. Gastou. Então é agora. É homenagem. Vai ficar sabendo agora. Foi uma trilha romântica. Faz no ar. Pede no ar. Não, agora já pede. Senta aqui na minha cadeira. Vai, vai, Dedê. Vai lá, vai lá. Vai lá, Dedê. Vai lá. Pede no ar. Pede no ar. Vai lá. O amor, ela partiu de agora. Vai lá, senta lá. Aê. Homenagem. A moivinha. Momento épico. Você comprou aquele anel falso. Ela partiu de agora. Vai lá, Dedê. Gastou o anel com a pepela. Comprou um brilho. Comprou. Atenção, uma trilha romântica. Olha pra câmera 3. Baixa a luz. Mas ela você manda gravar. Por isso mesmo. Vai lá, Dedê. Ela vai gravar a reação. Caiado, muita emoção. Em rede nacional. Cuidado pra não errar o nome. Maitê. Eu ia fazer um pedido mó bonito numa ilha, mas beleza. Economizou. Obrigado por não desistir da gente. 9 anos. Você me fez uma pessoa muito melhor do que eu sou. Que eu achava que eu seria, né? Fez um homem melhor. Dizem que tem a mulher que é parceira. E a mulher pode derrubar ou levantar um homem. Você me levantou muito. Hoje, o que eu tenho, o que eu sou, foi porque você acreditou em mim e apostou em mim. E sim, eu quero passar a vida inteira com você. Eu vi um negócio essa semana que foi o seguinte. Diz que quando você casa com uma pessoa, que tem casamento e cerimônia. Quando você casa, tem aliança com Deus, você fica pra vida inteira. E a gente terminava, todo mundo. Ah, vocês vão terminar e voltam porque vai ser nessa, em outra. E todas as vidas que eu renascer, eu quero estar com você porque você é a mulher da minha vida. Sensacional. É, bonito. É, Dede. É, Dede. Dede chocou com felicidades para o casal, uma salva de prova. Esse chocou o mundo. Esse chocou. Chocou o mundo agora. O Cariani ficou emocionado. Vamos fazer o break do Reginaldo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dede, o romântico da tarde. Vai lá, Dede. Olha lá. Hoje ele tá cá, tem a vão secar. Chocou o mundo. Eu não sabia, desculpa. Eu achei que... O melhor já foi. Olha, Emílio. Faz papo. Foi mais bonito. Ele não ia fazer melhor que isso. Não ia. Não ia. Ele mentiu o negócio da ilha. O Cariani ficou emocionado. Agora deixa eu perguntar para o Igor. Perguntar para o Igor a questão de... Você falou que você começou vendo a imitação dos outros, né? Acho que praticamente a maioria dos imitadores começam assim, vendo a imitação do outro. Como é que você dá aquele insight e fala, putz, esse cara dá para eu fazer. Dá para imitar esse cara. Quando você tem esse estalo. Cara, tipo, não sei precisar um momento, mas às vezes eu estou assistindo uma pessoa, aí do nada eu resolvo imitar ele. Tipo, é uma coisa meio que afinidade espiritual para mim, assim. Uma parada, tipo, eu imitava professores da faculdade que ninguém conhece. Imitei meu chefe de uma loja de surf que eu trabalhei que ninguém conhece, mas o cara é extremamente caricato. E... É uma habilidade, né? É uma coisa que eu não escolho. É um santo que bate. É, tipo, os principais que muita gente imita eu não sei imitar. Tipo, o Silvio Santos eu não sei imitar. Faustão eu não sei imitar. Mas tem as pessoas aleatórias que... Cariani é muito específico. Nunca vi alguém imitar o Cariani. Eu nem sei qual que é a voz do Cariani. Eu também não. É uma vozinha muito sexy de uma pessoa. Uma pessoa que faz dieta, cara. Que é dedicado. É bom, é muito bom. É dedicado. Você foi acusado, Cariani? Como é que vai ser isso? Eu fui acusado injustamente, né? Justamente. Como se chama o cara que te filma, Maurício? Maurício. Até o Maurício, o meu espírito quis imitar. Queria falar que eu vou fazer isso aqui. A senhora está falando. Muito bom. Vamos abafar mais de trás do microfone. O que do elenco você... Muito bom. Pô, é do elenco não, cara. Não, tem um que é o Faustão. Sabe o Faustão? Sabe quem a gente gosta, Emílio? O que seria o Guerê comprando pão? Tem um cara que pegou uma pilha com ele, que vinha muito no programa, que era o Skylab. O Skylab me bloqueou. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. O Skylab me bloqueou. O Milton Cunha me bloqueou. O Regis Tadeu me bloqueou. Mas o que você fez do Skylab? Você cantou música? Nada. Só imitou ele. Não tem como fazer nada pra falar uma biografia do que ele falava. Não dá pra superar isso. Eu só imitei ele, aí ele... Skylab é um gênio. Marcava ele, aí um dia ele foi e me bloqueou. Aquela... Como é que é a música do Hot Dog lá dele? Ah, aquela do Cachorro Quente? Tem que cruzar a perninha igual a ele. Barraquinha de Cachorro Quente. Olha só o vendedor. Ele tá enfiando a mão na calça. Olha lá. Ele vai botar a mão no Cachorro Quente. Moça! Ô, moça! Não compra cachorro cachorro! Muito bom. Maravilhoso. Muito bom esse Skylab. Ele pegou pilha, ele pegou pilha. Te bloqueou, velho. Deve ser. Se não quiser querer. Mas o Skylab é uma figuraça mesmo. Mas muito boa o imitador. Não é líquido. Ele incorpora. Porque tem a imitação, vocês podem até me corrigir. E tem também a cara que ele consegue. O imitador. Porque assim, a gente que imita é um trabalho que geralmente a gente é fã. Porque você tem que acompanhar pra aquilo ficar e entrar na sua cabeça. Você é fã do Skylab? Cara, eu acho muito legal o conteúdo que ele produz. E uma vez, vendo alguns vídeos dos shows dele, eu fiquei impressionado. Porque a parte instrumental da banda é muito fã. Não, é maravilhoso. Eu gosto muito prestar atenção no conteúdo da banda. Mas você sabe que é legal? Porque o imitador, ele para. Ele é igual o jogador de futebol. Ele para. Ele não imita mais. Tem o auge, né? Fica imitando sempre os mesmos que imitam. E é difícil você ver a imitação nova. E você é um cara que está trazendo imitação. Fazia muito tempo que eu não vi imitações novas. É difícil pegar os caras. Você pega a imitação da imitação. É difícil você criar a imitação como você fez. É, exatamente. Pode crer. Ele perguntou do Murilo. Murilo Couto. Cara, o Murilo Couto, ele me chamou. Ele fez um show lá no Rio. Aí eu mandei a mensagem pra ele. Irmão, vou assistir o teu show hoje. Caralho, top. Caralho, top. Sobe no palco e fala bosta. Aí chegou na hora, eu assisti o show. Postei uns stories. Aí depois ele... Caralho, esqueci de te chamar. E tem esse finalzinho dele. Sempre tem uma suspirada assim. Entende? Muito bom. Aí ele falou, cara, eu vou fazer um show em Bangu em novembro. Aí eu queria que você abrisse o show. Pode ser? Eu falei, pode. Aí eu fui, cara. Comprei uma peruca, igual o cabelo dele, no Mercado Livre. E fui pra fazer a abertura do show. Aí o comediante anterior... Pode falar, e aí? Pode falar. Aí o comediante... Cheguei a explodir uma bomba. Cinco, quatro, quatro. Já falaram de comunismo. Pra botar uma bomba aqui. Aí eu... O comediante antes de mim falou, cara, como é que eu te chamo ali? Eu falo, pode chamar Murilo Couto. Aí ele foi com vocês. Murilo Couto. E o teatro tava todo apagado. Aí antes de eu aparecer, eu falei esse microfone. Faz muito barulho, Bangu! Aí todo mundo... Acharam que era ele. Mó depressão. Só que aí, quando a galera foi vendo a imitação, fazendo gestual, tava descalço igual a ele, a galera começou a curtir pra caralho, assim. Foi muito legal. E diz que você faz o Sacani também, o gordão do foguete. Não, o Sacani não. O quê? Posso apoiar aqui, Murilo? O Sacani tá sempre triste. É sempre cansado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. A cara mesmo é muito boa. Ele em podcast. A questão da KGB é complicada, né, cara? Bacana mesmo isso. Sempre triste. Eu sou doido pra conhecer ele, cara. Gente boa. Você acha que os caras pegam pilha com essas imitações? Tem cara que gosta e tem gente que não... Cara, de reclamar, assim, de chegar, cara, não tô gostando, para, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Só bloco mesmo. Bloco é o Regis Tadeu, que você falou. Regis Tadeu, Milton Cunha e o Skylab. O glorioso. O glorioso, o Cunha, é maravilhoso. Milton Cunha é muito bom, eu vi. Ah, faz o que eu fiz. Eu vi, eu vi. Você fez uma redublagem do vídeo dele, né? É, dele falando do carnaval. Do carnaval, é. Como é que é mesmo o que ele falou, cara? Adoado. O Rio de Janeiro é uma mistura. Ah, é muito bom. O Rio é canga, o Rio é lapa. O Rio não tem carão, bocão. Maravilhoso. É todo mundo misturado. É uma cidade louquérrima. É muito bom, mano. Porra, desbloqueia o cara, pô. É bom. Show de bola. Show de bola.